Fungo preto, Uruguai tem caso de mucormicose confirmado em paciente com covid-19. Infecção rara causada por fungos chamou a atenção nos últimos dias porque a Índia, que está passando por uma forte onda da pandemia de coronavírus, relatou mais de 9 mil casos da doença. Um homem de 50 anos que se recuperou da covid-19 foi infectado com o fungo preto, que causa a mucormicose, informou o jornal Uruguai, é o país, na quarta-feira, 26. Segundo o jornal, o infectologista que atende o paciente, Henri Albornos, indicou que o indivíduo, que também sofre de diabetes, começou a apresentar sinais de infecção por fungo cerca de 10 dias após ter se curado da covid-19. Veja também. O paciente, que havia sido internado na capital Montevideo, fez exames laboratoriais que confirmaram a infecção com mucormicose, afirma o El País. Albornos ressaltou, entretanto, que não é possível especificar se esse é o primeiro caso no Uruguai porque a mucormicose não é relatada como um evento exclusivo de pacientes com covid-19. O importante não é a identificação de um caso, mas o aviso de que o desgaste imunológico causado pela covid-19 pode deixar um terreno fértil para outras infecções, disse Albornos ao El País. A mucormicose é uma infecção rara, mas grave, causada por fungos do gênero mucor, abdizidia e risopus que afeta a cavidade nasal e os seios paranasais. Nos últimos dias, a infecção chamou a atenção porque a Índia, que está passando por uma forte onda da pandemia de coronavírus, relatou mais de 9 mil casos da doença entre pacientes que se recuperaram da covid-19. O distúrbio geralmente aparece em pacientes com algum tipo de imunodeficiência e diminuição da capacidade do corpo de combater infecções como diabetes, AIDS ou tratamento com drogas imunossupressoras. A Índia é um dos países com as maiores taxas de diabetes em adultos do mundo, e os diabéticos, como no caso do paciente uruguaio, podem apresentar maior risco de ficarem doentes. A diabetes reduz as defesas imunológicas do corpo e o coronavírus a agrava. Os esteroides que ajudam a combater a covid-19 agem como combustível para o incêndio, disse Akishainair, cirurgião de Mumbai, a BBC. Na verdade, os médicos acreditam que também pode haver uma ligação com os medicamentos esteroides agora usados para tratar a covid-19. Os esteroides reduzem a inflamação nos pulmões e ajudam a deter alguns dos danos que podem ocorrer quando o sistema imunológico do corpo se acelera para combater o coronavírus, mas eles também reduzem a imunidade. Os sintomas da mucormicose dependem da parte do corpo que é infectada. Geralmente, ela infecta os seios da face e o cérebro, causando corrimento nasal, inchaço e dor em um lado do rosto, além de dor de cabeça, febre e morte do tecido. A doença também pode afetar os pulmões, o estômago, os intestinos e a pele. A infecção severa dos seios da face pode se espalhar até atingir o cérebro. O resultado pode ser uma doença invasiva e que pode matar. Embora a infecção seja rara, ela apresenta uma alta taxa de mortalidade. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças CDC, nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade por causa da doença é de 54%. Devido a essa agressividade, é necessário acelerar o tratamento, que muitas vezes inclui cirurgia para retirada da parte danificada e o uso de medicamentos antifúngicos. No caso do paciente uruguaio, foi relatado que, após a recuperação da Covid-19, ele passou a apresentar necrose, morte do tecido, na região da mucosa. Exames laboratoriais confirmaram que ele havia sido infectado com mucormicose. Conforme explicado por Albornos, o paciente não tinha uma infecção grave de Covid-19 e nem mesmo precisou de hospitalização. Mas, cerca de dez dias depois, os sintomas da infecção do fungo começaram e agora essa é sua principal batalha, disse o médico. Os fungos que causam infecção são organismos comuns no ambiente, geralmente encontrados no solo, plantas, compostagem e frutas e vegetais em decomposição. Ele está em todas as partes e pode ser encontrado no solo e no ar, até mesmo nos narizes e nas membranas mucosas de pessoas saudáveis, disse Aki Chaynair a BBC. A mucormicose é rara em alguns países e mais prevalente em outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, a incidência anual é estimada em cerca de dois pacientes por milhão de habitantes. Mas na Índia é 80 vezes mais comum. Segundo o estudo publicado em novembro de 2020 no jornal off-fungue, ocorre em cerca de 0,14 casos por mil habitantes naquele país. Essa mesma pesquisa também relatou que a diabetes é a principal doença subjacente em pacientes afetados por mucormicose em países de baixa e média renda. Em países de alta renda, a infecção afeta mais pessoas com leucemia ou que passaram por transplante de órgãos. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 9% da população adulta sofre da doença, o que torna a Índia o segundo país com maior incidência no mundo, atrás apenas da China. A verdadeira incidência de mucormicose entre pacientes com Covid-19 ainda é desconhecida. Mas, como diz David Denning, professor da Universidade de Manchester e especialista da Instituição de Caridade Fundo de Ação Global para Infecções Fúngicas de FFI, casos foram relatados em vários outros países, incluindo o Reino Unido, Estados Unidos, França, Áustria. Mas o volume é muito maior na Índia, disse o especialista à agência Reuters. Veja também.